E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Akaneiro, Demon Hunters, com a personagem da nossa série de Fortitude. Dessa vez eu tenho 3 novas skills para mostrar e uma nova fase. Será que a gente aguenta? Recomenda nível 9, a gente é 6, 7, acho que nível 7 é. Mas eu acho que vai estar de boa, esse personagem é muito forte. Vamos lá. Eu esqueci de comentar, a empresa que produz o jogo andou fazendo algumas atualizações. Mas um probleminha que ficou, e que eu até relatei a eles, é isso. A carga do jogo ficou muito grande. A carga de cada missão. Então eu volto a hora que ele tiver terminado de carregar a missão. Então pessoal, de volta aqui. Finalmente terminou de carregar. E vamos lá. Essa aqui é uma fase nova. Uma missão nova. Eu não preciso atenção no nome dela. Então vamos lá. Aqui, na verdade, as skills que eu vou mostrar já estão aqui. Essa, eu tinha comentado sobre o fato de que ele, quando você está atacando o inimigo, você aperta e segura o mouse em cima dele. E quando ele morre, e se o mouse tiver sobre o outro inimigo, ele não continua atacando. Como alguns jogos de RPG, ele tem um recurso para ficar mais fácil de você lidar com isso. Mas eu vi que ele tinha um recurso, que é o auto-ataque. Ele ataca qualquer monstro que esteja perto do personagem. Então, aqui eu só preciso colocá-lo perto de um monstro. Ou colocá-lo atacando um monstro. E ele ataca até que ele morra. Não, não, não. Isso é... Não sei que isso é pra... Meio preguiçoso, mas vamos usar essa skill aqui. Que é um skill tipo fear. Ela apavora os inimigos próximos a gente. Essa skill... Que é a skill número 1. Essa aqui. Olha lá. Aí eles vão embora. embora ela até que é útil quando você está na situação quando você está cercado por muitos monstros mas agora eu acho que o boss não é afetado por essa magia então se o problema for com o boss já era essa segunda magia ela é equivalente daquela magia de cunning que melhora sua skill para o personagem de fortitude ela melhora sua defesa e suas habilidades de fortitude ela fica realmente como se tivesse com uma pele de pedra de fortitude essa e e o arvores do mal engraçado fala-se hoje em dia tanto sobre preocupação calabourosa e tudo mais e eu estou aqui que corta a árvores essa nossa terceira habilidade ela eu acho ela razoavelmente inútil ela aumenta a taxa de recuperação de HP porque se eu tenho uma habilidade de cura como a que eu tenho que cura bem que cura rápido de uma vez essa habilidade aqui que tá vendo ó acho que isso aqui é ela não dura ela não dura essa habilidade não dura muito tempo ó lá já tô morrendo de novo vamos rezar mais uma vez tá bom é só esse último fundo aqui não e essas árvores estão andando amistando a gente então essas são as três habilidades mais novas que eu peguei com o personagem de fortitude e acho que são as últimas para mostrar ah pessoal eu também eu demoro um pouquinho a gravar esse episódio já tem um tempo que eu não que eu acho que desde quinta-feira eu não tenho gravado que eu tenho estado com dor de garganta e aí tava meio ruim ficar narrando e tossindo seria extremamente desagradável escutar alguém tossindo enquanto joga então desde quarta-feira passada até acho que eu consegui gravar um episódio quarto se eu não me lembro o último episódio que eu gravei mas depois ficou muito ruim e não deu ainda estou um pouco ruim mas estou conseguindo controlar então são fungos maiores e são dois acho que são dois ali esse pode tudo está contra a gente fungos planta todo ninguém gosta da chapeuzil vermelho bom se bem que eu não estou usando chapeuzil vermelho então esses bichos tem só um olho um fungo mutante ciclope olha lá só tem um olho descer o machado ah pessoal a abóbora também quer matar a gente bom essa não queria ela estava dormindo mas as amiguinhas dela queriam então ela provavelmente queria também eu não vou deixar ela de bater não vou bater elas enquanto estão dormindo mesmo desceu o machado e ainda tem as coisas esquisidas nas portas essa compensa ela buscar os carinhas ali tem um montinho de carinhas ali são só dois fungos mas tem alguns cristais aqui nessas pilhas de ossos agora vambora ai esqueci uma coisa que ele veio do caminho e vambora apesar de que esses itens não dão muito dinheiro mas melhor que nada já que eu vou ter que ir lá tô aqui pra pegar meu vou ter que ir lá pra vender eu vou ter que arrasar um pouquinho um pouquinho um pouquinho aqui até não tá tão ruim não a primeira vez que eu fui experimentar essa habilidade de cura aqui no no jogo era um boss e ele me estraçalhou me detonou e fiquei mal mortinha mortinha é ela porque ela é Ravenna mocinha abóboras zumbis ah elas também são ciclopes abóboras zumbis mutantes ciclopes aí ficou bacana bom pra quando você tá com preguiça morre 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 e essa orçada aqui era de um gigante baseado no tamanho dela ali perto dos ossos ele esse autoapart ficou bacana hein bom pra quando você tá com preguiça e eu num momento até tô eu tava pensando se eu gravava ou não nesse episódio eu tô com sono então pelo menos morrer eu acho que eu não vou né Porque se eu puxar aqui, ela vai continuar batendo. Eita. Eita. Estão brotando do chão. Cadê uma pá? É, pegar uma pá e cavar o chão. Oh, caramba. Que drede monstro especial é esse? Ah, não. Eu não vou correndo. Eu vou descer. A machadada de todo mundo. Não era isso que eu queria usar, não. Eu queria usar era isso aqui. Não. Eu estou apertando o botão 2 e ele está usando o grito. Eu quero usar isso aqui. Eu quero usar isso aqui. Como é que eu uso isso aqui? Eu acho que isso aqui é da Combug. Na verdade, ele está usando as skills dessa folha aqui. Mas aqui ainda estava a aparência da anterior. Por isso que eu não consegui usar nada. Ah, pessoal. Estava esquecendo de falar. Uma das atualizações que fizeram foi isso. As coisas não escondem mais a gente. Está vendo? Quando a gente fica atrás. Se bem que esses dois aqui, ele deve ter dado um... Se bem que aqui... Olha lá. Aqui ele dá blur nos dois. Mas se eu estiver um pouquinho para cá, ele dá blur só nesse. E não dá nesse nem nessa pedra. Mas, gente... É melhor do que o que estava antes. Não dá pra ver a nada. E aí... Aí, esses caldeirão são melhores do que ficar quebrando pilha de ósseo, não? Aqui lá eu já estava me sentindo um mendigo. Um churru, cara. Não é brincadeira. Não é uma crítica, não. Lavei os fundos. Lavei os fundos. Ai, frieira não. Frieira não. Quem quer ter uma frieira? Um bandido de fundo pegando seu pé. Ele tem três monstros pra cá. se eu soubesse que esses paio aqui eu não tinha voltado não, esses bichos aqui, nem cristais de karma eles deixam, vamos em frente, outra coisa do jogo que eu também não tinha comentado é que eu realmente não parei para notar, não gostei para perceber qual é a freqüência quando você entra no jogo você recebe uns bônus, eu acredito que seja diariamente, a cada dia que você entra no jogo você recebe um bônus inclusive esses dois, eu realmente não sei o que que é isso, esses dois nessa moeda aqui que eu recebi, desculpa, foram recebidos assim quando eu entrei no jogo um dia, aí ele me deu de bônus essas duas boadinhas, aqui por enquanto não dá para comprar nada, 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 tudo quanto é arminha naquele vendedor de itens raros, é no mínimo uns 10 3 cristais, vamos, 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 corre, 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 opa, aqui, eu acho que ele dá blur quando a parede, é, acho que ele falha então, blur quando a parede é muito grossa, ou será que algumas paredes como essa aqui, então, blur e essa aqui não, a parede que eu falo é ficar transparente, porque é mania de programador né, a gente escuta tudo em inglês, tudo em inglês e aí fala tudo em inglês eu realmente acho isso ruim, mas é difícil evitar, não sei de 20 mas o que o garante que não custou agora deve ser mais замечado agora pode durabilidade agora pode usar skill certo vai usar skill certo masндap isso ai morram 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 por survivors morram morram anda corre Viu, essa skill de cura por tempo, ela ficou ultrapassada com a skill de cura instantânea que as personagens tem, mas bom, essas são as minhas 3 skill novas e se for possível vou terminar a fase com elas, se não eu vou morrer algumas vezes e eu troco Ah, bônus em base, health Caramba, essa é de abóbora, é uma abóbora cabeluda de um olho só abóbora mutante, zumbi, cabeluda, ciclope de um olho só bom, ciclope, já presumo que é um de um olho só, mas foi mal aí abóbora zumbi agora eu me perdi, abóbora zumbi, mutante, cabeluda, ciclope é, corre espera, cura agora bate, 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 bate yeah, yeah é assim que tem que ser, tem que balançar o machado e todo mundo cair agora a gente vê que acha esse Lord Chief o Thief Lord Min que obviamente não está nessa sala mas vambora passar por aquela sala ali que a gente veio não se você ficar muito chata eu dou uma apressadinha aqui achei achei vou matar esse bicho em primeiro a defesa e lá essa skill de buff de defesa também é muito lenta e agora vamos descer a machadada na cabeça dele isso me lembra de uma música I'll grind that x for a long long time a música do Pantera I'll grind that x for a long long time embora o machado lá seja sentido figurado acho que fica sem graça falar que o machado é sentido figurado e não falar o que que ele significa quando ele menciona machado ele fala da fama que eles arrastaram esse machado por um longo tempo acho que a fama e tudo que vem com ela né carregou rapidinho carregou rapidinho ele estava demorando tanto para entrar na fase quanto para sair dela e ir para a vida nenhum nível pouquinhos materiais ah pessoal aqui que eu tinha falado tinha comentado essas fases né que isso aqui é a missão head streaming e no nível fácil médio difícil e super difícil impossível sei lá quanto maior o nível da fase mais bônus ela daqui e mais probabilidade de itens bons a fase tem e e e e e e e quanto maior quanto maior o nível de dificuldade de uma fase mas probabilidade de itens raros e e aqueles esses materiais a gente tem a gente tem e eu acho que eu já mencionei isso né os materiais servem para a gente fazer upgrade nas nossas armas e armaduras aqui por exemplo esse aqui ó fortified 1 eu posso fazer um boost nisso e e e eu precisaria de 6 dentes 3 dentes 3 dentes 3 dentes e eu tenho 6 e e e ok mas não vamos fazer upgrade nesse lixo aqui não e foi um troca uma calcinha uma calça qualquer que o calcatei no meio da fase depois eu vou arrumar meus itens e fazer uns upgrades eu vou ver se eu faço inclusive gravando para vocês esperem ter uma ideia a pessoa outra coisa que eu estava esquecendo eu ainda não cheguei a pegar nenhum desses bichinhos né para a gente poder ver então fica para o próximo vídeo se vocês quiserem dar uma sugestão de qual bicho eu escolher que o irugami que é um cachorrinho que aumenta o power é é manekneko que é um isso que aparecendo no apelido brasileiro manekneko é um gato que ele aumenta a skill uma tartaruga Isshigami que aumenta a defesa e um Nishikigoi que é um peixe que aumenta a regeneração de saúde só lembrando que isso aqui é tudo alugado e dura 30 minutos e custa 500 cristais mas vai ser legal ter algo para mostrar no próximo vídeo já que as nossas skills terminaram aliás não terminaram não, tem algumas skills ainda de prowess, eu tenho que voltar a fazer episódios da série de prowess mas a gente volta lá é, vamos ver se o próximo episódio eu faço com de prowess e com esses cristais dá para comprar o resto das skills que faltam então pessoal até o próximo vídeo, valeu e se gostaram, cliquem gostei aí para ajudar a gente e se gostaram mesmo, favoritos e é isso aí então dê uma força aí para mim, valeu, até mais, tchau